Música No Cultura e Meio Ambiente dessa semana você conhece o projeto Olho Vivo, um trabalho que busca conscientizar sobre os riscos do óleo no meio ambiente. Mas o projeto vai além da sala de aula. Como você viu, cada escola por onde esse projeto passou se tornou um ponto de coleta. E todo o óleo que é recolhido nos diversos pontos de coleta espalhados aqui em Rio Claro vem para este galpão. Por aqui passam cerca de 15 a 20 mil litros de óleo por mês. O Everson Cristiano Pessoa é um dos coletores que trabalham aqui neste galpão. Everson, a partir do momento que o óleo chega aqui, o que é feito com ele? Primeiramente a gente tira toda a sujeira, a impureza que vem, o resto de comida, a água também, que vem muita água. E tirando todas essas sujeiras aí, a impureza, a gente joga para esse tanque que tem capacidade para armazenar 15 a 20 mil litros. E depois desse processo de armazenamento, vem um caminhão, um tanque, né, buscar esse óleo já limpo. Mas depois daqui ainda passa por um outro processo que vai por um filtro prensa, caldeira, que a gente não tenha no momento, a gente não tem esse tipo de trabalho aqui, né. Porque não pode, porque aqui é uma área que não pode ter isso aí, caldeira. Depois, se passa pela caldeira, pelo filtro prensa, esse óleo é vendido para biodiesel. Mas aí é outra empresa que faz, fornece esse material. Bom, nós sabemos que existem diversos tipos de óleo, né, óleo de girassol, óleo de soja. Essa diferença não tem problema? Todo tipo de óleo pode passar por esse processo? Todo tipo, menos óleo mineral. É óleo de motor de carro, de motos, coisas assim, não pode ser misturado, porque eu sei que aí o óleo já está condenado. Então, tem que ser só óleo vegetal. Óleo vegetal, gordura vegetal, gordura animal, menos óleo mineral. Você mencionou a questão das impurezas que são retiradas, né, dos óleos que são doados. Essas impurezas também têm um destino certo? Tem, a gente tem um destino correto também. Os resíduos sólidos, vai tudo para o aterro de rio claro, né. E o resíduo líquido, às vezes, vem algum óleo de motor misturado, alguma coisa, a gente manda para uma empresa que faz, sabe, uma queima, né. Ela é especializada só nesse tipo de coleta, de resíduos que não pode ser jogado no meio ambiente de qualquer maneira. Quer dizer, tem que ter uma certificação até para trabalhar com isso, né. Tem que ter uma certificação. Não é se você chegar e montar uma empresa assim, não é fácil. E como que é essa experiência para você, né, trabalhar com o material, assim, que até pouco tempo atrás, pessoal, muitos ainda fazem isso, né, descartam no meio ambiente, descartam no esgoto. E hoje você está trabalhando, na verdade, né, com o material que está sendo reaproveitado. A gente tem que pensar no futuro da gente e no futuro dos estilos da gente, né. E por isso que eu via que aqui em Rio Claro não tinha esse tipo de trabalho, era uma... Aqui, pessoal, não tinha muita essa conscientização. Agora, com as palestras da Sara nas escolas, né, estamos arrecadando muito mais óleo do que antes. E para mim é uma alegria fazer uma coisa para, não só para Rio Claro, mas para o mundo, né. Que é uma coleta que não é um resíduo que polui o meio ambiente. Tendência a crescer. Com certeza, tendência a crescer, se Deus quiser. A meta do projeto Olho Vivo é até novembro chegar a ter 51 pontos fixos de coleta de óleo em Rio Claro. Nas escolas, nós lançamos o projeto, é feito toda essa parte de campanha, para essa informação chegar na casa, nas mães. Elas doam o óleo velho para a escola. A escola fornece para o planeta azul e a planeta azul reverte um valor financeiro para ajudar nas APMs das escolas. Então chama-se projeto socioambiental. Estou cuidando da natureza e ajudando na educação municipal de Rio Claro. E a gente tem vindo, né, de um tempo para cá, percebendo que as pessoas ligam para falar, as escolas ligam dizendo que as pessoas estão se empenhando. Então, assim, a população Rio Clarense está voltada, sim. Depende da gente divulgar mais o projeto. Mas tem uma boa parte da população que já está consciente de quando nós começamos até agora, tem frutos muito positivos. A planeta azul é só uma coletora, por enquanto, conscientizadora e coletora, né? O que nós fazemos com esse óleo? A gente faz uma pré-seleção, uma decantação nesse óleo, um pré-tratamento, né, que eles falam. E aí a gente repassa para empresas que fazem o biocombustível, sabão, detergente, vernizes, massas de calafetar. Então, assim, é imensa a quantidade de produtos feitos à base do óleo usado. E com o Cultura e Meio Ambiente desta semana, vimos que com pequenas atitudes, como na separação do óleo, podemos fazer uma grande diferença. Faça também a sua parte por um planeta melhor. Recicle o óleo. E na região, ajude a divulgar o trabalho da empresa Planeta Azul. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto